Olá a todos, estamos iniciando aqui o nosso trabalho, a nossa live dessa noite, onde eu vou falar um pouquinho sobre espiritualidade. E vocês fiquem à vontade para fazer perguntas que nós vamos tentar responder. Mas, nesse início, eu gostaria de ver quem está participando. A Vânia, o Jonathan, o Luciano Rosa. Está tudo bem contigo, querida? Boa noite. Felicidade, meu, estar com você aqui na live. Nossa, eu vou te agradecer em meu nome, em nome de todas as pessoas que estão escutando, porque essa live foi muito esperada. Obrigada. Mas você sabe que é uma felicidade estar falando com todos e com você. Você sabe disso, né? Isso é importantíssimo. Mas, eu vou... A gente fez uma enquete de qual seria a live que o pessoal gostaria de escutar no Instagram. E aí, algumas respostas foram, qualquer tema, contanto que seja o Moisés que fale. Então, é isso. E, de fato, isso também é uma vontade minha. E eu falo para todos que estão ouvindo agora, tudo que você fala, para a gente, acrescenta muito na nossa vida. Então, assim, em nome de todo esse pessoal que está entrando, de toda a equipe do SEC, que eu quero te agradecer por estar aqui nessa live, mas principalmente por estar aqui nesse planeta, né? Ô, querida. Muito obrigada, querida. Quem tem que agradecer sou eu, né? Afinal de contas, tantas pessoas assim, e você participando disso, né? Com o coração aberto, é uma coisa maravilhosa, né? Mas, eu vou começar isso aqui lendo uma coisa que eu coloquei no meu livro. E, então, eu vou ler sobre isso. Olha, um homem me procurou. Vi a vida com muita infelicidade. Seu nome não importa, pois muitos homens e mulheres me procuravam para falar de suas infelicidades. Porém, esse queria resolver a sua vida definitivamente. Quando criança, havia sido molestado pelo próprio pai. Somente me contou isso porque podia confiar em mim e me pediu. Nunca fale meu nome para ninguém e nunca diga que isso aconteceu comigo. Imediatamente lhe dei um apelido e ele perguntou. Por que você está me chamando assim? E respondi. Você me pediu que eu dissesse o seu nome para ninguém. E sei por quê. Quem me procura sempre tem um problema e as pessoas gostariam de saber por qual problema você me procurou com esse apelido. Ninguém vai saber que você me procurou. Essa pessoa era uma pessoa que está no meu livro que eu contaria se fosse Francisco de Assis. É uma história longa de vida, né? E eu, sinceramente, gostaria de poder falar para todas as pessoas que nós temos que fazer tudo o que a gente puder para sermos mais felizes e para fazermos todas as pessoas à nossa volta também mais felizes. Se a gente conseguir fazer isso, nós vamos estar nos libertando de nós mesmos. O que eu acho que é muito importante. Mas eu sei que você deve ter algumas perguntas para fazer que o pessoal já passou para você. Você pode fazer as perguntas que a gente vai tentar responder. Tem muita gente querendo saber, tá bom, como eu faço esse caminho, né? E o pessoal mandou as perguntas, eu vou passar algumas para você. Já peço desculpas para quem enviou, porque provavelmente essa live teria que ter umas sete horas de duração para a gente dar conta de tudo. Mas eu vou passando aqui e você vai respondendo na medida que dá. Então vamos lá. Começar com a primeira aqui do Guilherme. Ele fala assim, querido Moisés, primeiramente, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com o mundo. Acredito que mesmo sendo emocional, é possível fazer o percurso evolutivo cada vez com mais leveza e alegria. O trabalho de evolução não precisa ser necessariamente pesado e sofrido. Por favor, o que você pensa a esse respeito? Qual o nome da pessoa que mandou? Guilherme. Bom, Guilherme, veja, eu penso que todos nós temos que crescer e evoluir, todos, né? É óbvio que algumas pessoas estão abaixo do chacra cardíaco, da parte baixa para baixo, né? Então elas vão ter alguma dificuldade para evoluir com mais rapidez. Mas isso não significa que elas devam parar de crescer e de fazer coisas boas. Eu penso que se a gente puder ter o coração livre para ser bom com o outro, nós já damos um grande passo. Isso é um passo que não dá nem para a gente medir a dimensão dele, porque vai depender daquilo que a gente faz. Se a gente fizer coisas boas pelos outros, para umas pessoas que você fez coisas boas, você pode ter uma superativação dos seus chacras e pode crescer mais rápido. E outras coisas que você fizer podem não ter a mesma dimensão e você não vai crescer tanto. Mas de qualquer forma, eu penso que nós devemos sempre crescer, né? Para isso nós temos que nos esforçar, ser melhores a cada dia e procurar sempre fazer o bem pelo próximo. Quando a gente faz uma maldade ou faz uma coisa errada, nós não crescemos. Com toda certeza, nós não vamos estar dando um passo negativo, né? Então, se a gente for bom ajudar os outros, procurar ver o que as pessoas precisam e dessa forma agir de forma coerente, com boa vontade, eu creio que nós vamos aos poucos crescendo e vamos, com certeza, subindo os chacras. E quando a gente chegar no chacra cardíaco, na parte superior dele, você já vai sentir um estado de liberdade e de felicidade muito grande. Porque eu acho que isso é importante para nós, é muito importante. Então, não necessariamente a gente precisa sofrer para crescer, né, Moisés? Não. Eu acho que o sofrimento vem dos nossos apegos, da ignorância, do não saber, né? Mas não dá para associar, eu estou sofrendo e eu estou crescendo, né? Não, não. As pessoas, veja, a gente não precisa ficar ligado nas coisas negativas da vida, né, para crescer. Falar, puxa, eu sofri tanto, cresci, né? Não, não é assim. Você vai fazendo coisas boas, vai procurando se relacionar bem com as pessoas, ajudando a todos que estão à tua volta, você já vai estar crescendo, né? Não é o sofrimento em si que faz a gente crescer. Muitas vezes a pessoa sofre e aprende, né? Aprende, puxa, eu não posso mais fazer isso, porque eu sofri muito com determinadas coisas. Mas a gente não pode ficar apegado ao sofrimento para achar que isso é uma coisa que vai nos fazer crescer, né? Eu acho que não é assim. Você vai agindo de forma coerente, de forma boa, sempre de forma positiva, você sempre vai vivendo mais feliz, né? Isso é importante. Bora para a segunda? Vamos para a segunda. Essa tem várias interrogações e uma pergunta só. Se você precisar, depois eu repito, tá? Tá bom, tá. Eu já ouvi algumas vezes o Moisés dizendo que uma pessoa mais evoluída tem mais energia. Se eu escutei corretamente, evoluir implica ou significa conseguir controlar as próprias energias, a pessoa ou o nosso corpo tem um nível de energia limitado, depois acho que eu vou refazendo parcialmente para você, deixa eu fazê-la completa e a gente volta. O que determina ter mais ou menos energia? Esse nível de energia também significa o nosso tempo de vida? Por exemplo, no livro sobre o Francisco, ele conta que em um tratamento de câncer, o Francisco usou tanta energia que diminuiu o tempo de vida dele. Essa é a pergunta completa. Agora vamos lá, então. Você quer responder ou quer que eu vá repetindo por partes? Repete só a primeira, que eu já me perdi. Evoluir implica ou significa controlar as próprias energias? Significa que nós temos que, realmente, para evoluir, nós temos que controlar as nossas energias. A gente tem que dominá-las de forma que a gente possa viver cada vez melhor. Se você não tem o domínio das suas energias, você fica em um estado de confusão. E tudo que acontece com você vai ser sempre um problema. Então, o ideal é que a gente tenha um controle absoluto das nossas energias para a gente poder viver em paz com os outros ou sozinho. Isso não é uma questão de viver melhor ou pior, né? Mas viver melhor é quando você controla as suas energias. Então, você vai viver, mesmo que você esteja no meio de uma grande confusão, você vai conseguir estar em paz. Porque você tem o controle das suas energias, entendeu? Então, eu espero ter respondido. As pessoas ou o nosso corpo tem um nível de energia limitado? O que determina ter mais ou menos energia? Não, nós não temos um nível de energia limitado. Veja, conforme você cresce, você se desenvolve, as suas energias vão se ampliando. No começo, as nossas energias, elas têm cores, né? Então, você vai ter uma aura toda colorida. Mas, conforme você vai crescendo, se você chegar no chakra coronário, na parte superior dele, a tua aura fica quase que totalmente branca. Integralmente branca. E, depois, ela vai ficando transparente. Então, se você... Isso, se a gente chegar no chakra coronário. Mas, nós podemos ter quantos chakras coronários nós quisermos. É uma questão de evolução. Se você for evoluindo muito, você vai tendo muito mais capacidade de viver em paz absoluta. E, é óbvio que isso aí não é uma questão de você estar num lugar ruim ou bom. Em qualquer lugar que você esteja, você vai ficar feliz. Isso aí dá uma segurança e uma felicidade muito grande para a pessoa. Então, é importante que a gente cresça e vá se desenvolvendo. Porque, conforme você cresce nos teus chakras, com aprendizado, com tudo que você vê, você vai conseguir ter uma vida muito mais em paz. Não importa onde você esteja. Se você estiver numa guerra, você vai estar em paz. Entendeu? Se você for para uma guerra para ajudar alguém, você vai fazer isso com a maior eficiência possível. Ela vai ter dificuldade para crescer. Não tem jeito, né? Sim, porque às vezes eles só acordam, acordam, vai lutar para ver o que comer, dormem, né? Então, parece que o caminho da evolução fica distante um pouco. Sim. Você quer ver uma coisa? Se a gente for na África, uma daqueles lugares mais pobres, as pessoas, elas não têm uma noção de como elas podem fazer para ser melhores, para serem mais felizes, né? Então, elas vão caçar, vão fazer as coisas que elas podem fazer. Mas se você for para a Índia, que tem uma população também, uma grande população pobre, as pessoas são muito mais evoluídas. E aí você vai encontrar pessoas que lembram da reencarnação anterior, ou que têm uma vida mudada mesmo, porque simplesmente elas tiveram a condição de ser orientadas para isso. Eu acho que o conhecimento, ele nos liberta, né? Mas é óbvio que em determinados locais você vai ter mais dificuldade do que em outros. Não tem jeito, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós vamos encontrar pessoas que são muito evoluídas e pessoas que são muito pouco evoluídas. Não tem jeito, né? O que você procura, você age. Se você, por exemplo, pratica a maldade para o próximo, com certeza você está no caminho errado, né? O dia que você morrer, você vai ficar numa situação de total sufoco, né? Porque não dá para a gente entender a vida daí. Então, é mais ou menos isso. E cada um nasce exatamente onde tem que nascer, né? Cada um nasce onde tem que nascer. No local, na condição, no país. Sim, com certeza. Vamos para mais uma? E esse nosso país é um país que ele ainda está muito desorganizado, né? Espiritualmente nós estamos desorganizados. Temos algumas pessoas que estão buscando isso, mas mesmo assim a gente sabe que nós não temos uma condição de evolução que nos faça sentir melhor, né? Você vai na Índia, você encontra pessoas que estão mais evoluídas. Você vai no Japão, tem pessoas evoluídas. Na China, algumas pessoas, né? Mas se você vem aqui para o Brasil ou vai para os Estados Unidos, você vai ver que existe uma dificuldade, né? Porque as pessoas não se dedicaram a isso. Então, na Europa, poucas pessoas se dedicam também. Apesar que na França você já tem aquele caso... Opa! Tem aquele caso maravilhoso, né? Daquela pessoa que fez milagres lá, né? O Allan Kardec, ele botou para quebrar, mas... Sim. É. Bom, Moisés, é interessante isso, né? Apesar dessa condição que você fala do Brasil, esse é um país extremamente espiritualizado. Eu sei que 90% são crenças fechadas e que acabam nos limitando. Mas o brasileiro, de uma forma geral, é um povo muito aberto para a espiritualidade, né? É, porque aqui tem muitas raças diferentes. Então, você tem... O Brasil é uma mistura de raças, né? Você tem japonês, tem chinês, tem russo, você tem alemão, você tem um monte de coisa. Então, cada um deles traz o conhecimento do lugar onde veio. De verdade, o Brasil tem que crescer mais, né? Porque nós estamos passando uma fase que é uma fase difícil, né? De muita discórdia, de muita violência, né? É só a gente abrir aí o vídeo e olhar que você vai ver que acontece muita coisa que é degradante para nós, né? Mas a gente tem que encarar isso como uma forma de crescimento e de evolução, né? Não tem jeito. Vamos lá. Essa da PAN. Pergunta elaborada da PAN. Considerando a idade consciencial média de 100 mil anos, ou a que queira definir, qual o percentual dessa idade que passamos no plano físico e no espiritual, considerando a maioria do nível consciencial desses planetas? Olha, eu penso o seguinte, tem pessoas que passam muito tempo sem reencarnar, né? E a população da Terra, se você pegar... Eu até coloquei no meu livro, né? Que 80% da população da Terra está no nível de chakras baixos, né? E 20% está transitando para os chakras superiores. Mas você vai ter aí 0,01% que está no chakra coronário. Isso aí são as minhas estatísticas, né? Mas é óbvio que as consciências que estão nos chakras mais baixos, elas não têm muita noção quando elas falecem, né? Então elas demoram muito mais tempo para reencarnar do que uma consciência mais evoluída. Muito mais tempo. Ou seja, uma consciência nesse nível que eu estou falando, de chakras básico, esplêndico, né? Abaixo do cardíaco, elas têm uma dificuldade de reencarnar porque elas não enxergam como elas estão na dimensão astral. Entendeu? Elas simplesmente seguem a fila. Vamos reencarnar. Tá bom. Então vamos. E elas são chamadas pelos mentores para reencarnarem. Então para elas vai ficar muito mais fácil porque elas têm um orientador que faz isso, né? E esses orientadores sempre vão fazer esse tipo de coisa por todos nós. Mas vai ter consciência que vai ficar 400 anos, 500 anos, mil anos sem reencarnar. Porque ela está num banzeiro incrível, né? Aí a gente vai falar é, mas o planeta já tem 8 bilhões de pessoas. Sim, mas se você pegar o percentual de pessoas que estão num nível de reencarne muito baixo, ele é muito alto. Entendeu? Nós temos aqui na Terra 40 bilhões de almas. 8 bilhões estão encarnados. E 40 bilhões são aqueles que estão tentando reencarnar. Mas, quer dizer, é um processo de troca, né? Não é uma coisa que acontece com naturalidade. Então vai variar também de pessoa para pessoa, né? Isso de consciência para consciência. O tempo que ela vai ficar encarnada e o tempo que ela vai ficar no plano espiritual. Sim, por isso que nós temos que nos esforçar, né? Se a gente não se esforça, nós não conseguimos reencarnar. Se a gente fica voltado para as coisas que são básicas, muito básicas, nós vamos ter sofrimentos constantes. Nós não conseguimos crescer, né? E nós temos a tendência a fazer as coisas da Terra mesmo, né? As coisas físicas, as coisas... Isso daí é... Para nós é um problema, né? Não é uma coisa simples e feliz, né? Enquanto você estava falando, eu estava pensando, não importa se a gente está encarnado ou desencarnado. A grande maioria de nós está sem lucidez, seja no corpo físico ou seja no espiritual, falta lucidez em qualquer lugar que a gente esteja, né? Sim, sim, com certeza. E principalmente quando você está desencarnado, que você não tem contato com outras pessoas, né? Porque você desencarnou, você está numa situação triste, né? Os Espíritos que vão estar perto de você são aqueles que são do seu nível. e eles também, se eles não enxergam nada, não veem nada, eles vão ficar andando com você para baixo e para cima desesperados, né? Então, a população que reencarna é uma população que está acima do chacra cardíaco, né? Acima do... Essa reencarna sempre, mas quem está abaixo reencarna eventualmente, né? Com tantas perguntas, vou pegar uma aqui da Luciane Fortes. O que nós podemos tirar de ensinamento para a nossa evolução no contexto que estamos vivendo dessa pandemia? Essa pandemia é um sucesso, né? Essa pandemia ela nasceu... Já ouvi falar que ela tinha nascido no Canadá, né? Mas aí eu fui verificar e ela nasceu na China, né? Nasceu na China mesmo, nasceu e uma mulher descobriu isso, aí um médico descobriu que isso aí ia matar muita gente e ele acabou morto, né? As coisas são mais ou menos assim nesse mundo. E aí... Está tudo bem, né? Vamos mandar isso para o mundo. E aí o mundo inteiro está sofrendo com essa coisa horrível, né? Que já vai para a terceira fase dela, né? Já passamos da segunda, né? E se você for andando por aí você vai falar meu Deus, como é que pode? Aqui do Brasil, como nós temos pouca pouca noção de quantas pessoas morrem, o que acontece é que o governo libera todo mundo não pode ir porque está tudo bem, mas eu acho que não tem que ser assim, né? Você pode sair daqui para qualquer lugar, mas os lugares não aceitam a gente, né? Não aceitam. Então, você vai falar eu quero ir para a França, você vai ter que fazer um sacrifício para ir para lá, né? Você quer ir para a Itália, vai ser outro sufoco. Na Itália eles não estão nem conseguindo sair na rua, né? Não dá para andar na rua por conta dessa coisa toda que aconteceu, né? Que é o resultado daquilo que nós somos e fazemos. Então, no final das contas, essas coisas acontecem por conta da nossa ignorância, né? Nós somos ignorantes o suficiente para produzir mais maldade do que bondade. Então, eu não sei se eu respondi o que você tinha perguntado. Eu acho assim, sim, ela perguntou o que a gente podia aprender, o que nós podemos tirar de ensinamento para a nossa evolução no contexto que estamos vivendo dessa pandemia. Ah, sim. Nós temos que agir corretamente, fazer o melhor que a gente pode, né? Senão a gente acaba se envolvendo com energias que também não são boas e aí a coisa vai ficando difícil, né? Muito difícil. e eu sei de pessoas... Eu acho que... Desculpa. Eu sei de pessoas próximas minhas que trabalham em hospitais e tudo mais que pegaram isso, né? E a gente deu um jeito, a gente tem que dar um jeito nessa situação, né? A pessoa não pode morrer ou ficar muito doente. Senão, uma pessoa boa que trabalha direito, ela tem que fazer as coisas e ficar bem, né? Eu acho que isso é o coerente da vida, né? A gente fazer as pessoas seguirem os melhores caminhos, né? E para nós que estamos nesse caminho de evolução, de tentar, né? Eu acho que aprender com tudo isso também, né? Moisés Alu fala aqui que ensinamentos a gente pode ter para a nossa evolução. Eu não sei, eu acho que foi o grande momento da gente ficar com a gente mesmo, né? E ver como é que eu fico, né? Então, assim, eu nunca tive tanto contato comigo e com a minha própria família, com aqueles mais próximos, todo mundo em casa. Então, eu sempre penso que aí tem aprendizado que não acaba mais, né? De relacionamento, de autoconhecimento. Sim, sim. Tem, né? Nós temos que prestar atenção a essas coisas porque os nossos familiares, né? Eles têm que ser protegidos, né? Nós temos que passar para eles bons ensinamentos, boas ideias, né? Para que eles não se misturem com coisas que não têm a ver, né? Se a gente começa a sair por aí e fazer tudo que a gente quer da vida, nós vamos acabar nessa situação atual tendo um problema, né? E eu sei que isso é normal de ter. Na verdade, eu saio de casa e vou para São Damião. Saio de São Damião e vou para a minha casa. É o que eu faço atualmente. Porque, mas eu faço trabalhos espirituais o tempo todo em projeção astral. que eu acho que é a forma mais tranquila de você trabalhar e ver tudo que está acontecendo, né? Isso é importante para a gente. Então, mas a gente não pode ficar brincando e fazendo gracinha com o nosso corpo, né? Temos que tomar cuidado. Cuidado. Até porque, se a gente começa a fazer besteira, o gasto energético para consertar é muito grande, né? Sim, sim. É muito grande. Não tem jeito. Se você pegar uma doença dessas, o tempo que você leva para se recuperar é um gasto grande de energia, né? E você vai ter que lutar bastante para não ficar mal, né? Aliás, algumas pessoas do SEC que ficaram doentes, elas se libertaram disso por conta do trabalho que elas fazem, né? e por conta da ajuda que a gente pode dar a elas também. Então, é importante que a gente faça isso. Com certeza. Bora para a próxima? Vamos para a próxima. É do Ricardo Lestra. Ele pergunta assim, às vezes me preocupo muito e quanto tempo me resta nessa vida para tentar melhorar? E percebo que as poucas melhoras que fiz demoraram muito. Como lidar com isso acreditando que posso viver feliz mesmo com tantas imperfeições? Olha, para a gente crescer um pouco, para que a gente consiga fazer coisas boas, nós temos que nos esforçar muito, né? Nós não podemos deixar que as coisas tristes, infelizes que acontecem na nossa vida nos carreguem para a infelicidade, né? Nós temos que ter força mesmo, saber que não é tão rápido e eu acredito que só é rápido quando a gente se dedica integralmente a isso, né? Quero evoluir. O que eu tenho que fazer para evoluir? Tá, você vai ter que fazer um monte de coisas, né? A gente tem que se esforçar. Se alguém te ofender, você não pode responder com uma ofensa, né? A gente não pode entrar nesse nível que aí nós estamos nos atrasando. A questão toda é fazer tudo o mais corretamente possível de forma que você possa sobreviver e crescer. Então, e aí a gente consegue fazer um caminho de felicidade. Porque ficar nessa terra, depois morrer, depois nascer, depois morrer, nós estamos perdendo tempo, né? A questão toda é nessa vez que nós estamos conversando e tudo mais, é a gente falar, olha, eu sei que para reencarnar de novo vai ser uma trabalheira. Então, é melhor eu não reencarnar de novo. Para eu não reencarnar, eu vou ter que trabalhar muito enquanto eu estou com o corpo físico. É isso que a gente tem que fazer, né? A partir da parte alta do cardíaco, a pessoa pode optar se ela quer encarnar aqui no plano? Pode, pode. É isso, né? Pode sim. Se a pessoa se esforçar o suficiente, né? Ela consegue chegar na parte alta do cardíaco e ela consegue não voltar mais aqui, né? Porque ficar vindo aqui na Terra, a gente, nós não percebemos ainda isso, mas é uma perda de tempo, uma infelicidade muito grande, né? Nós vivemos num vai e vem, vai e vem que não acaba nunca, né? E nós não podemos viver assim. Nós temos que pegar e sair daqui e crescer, né? Crescer para o universo. Eu penso que isso é importante, né? Eu, um tempo atrás, fazendo projeções astrais, eu tive numa localidade onde tinham vários escritores, né? E esses escritores, eles estavam numa situação muito enevoada, né? E eu fui conversar com uma senhora que estava lá, né? Ela quase não me via direito, sabe? E eu fiquei pensando, puxa, como é que as pessoas aqui, né? Nessa dimensão, elas não conseguem ter uma relação com ninguém, né? Isso é muito triste. Aí fui falando com outras pessoas e todos eles, eles estavam voltados para fazer o que eles aprenderam aqui. Só isso eles faziam, né? Eu falei, puxa vida, mas que coisa mais triste, né? Você não conseguir crescer, não conseguir evoluir. Isso, isso... Isso aí é como se fosse uma colônia espiritual muito próxima à Terra, onde por afinidade eles acabam lá porque todos eram escritores? Sim, sim. Todos eram escritores e todos eles estavam juntos. Então eu falei, não é possível, né? Não tinha nenhum lá que entendesse alguma coisa de espiritualidade, né? E eu falava, caramba, isso é complicado, né? Nós vivemos num mundo e esse mundo é um mundo muito cheio de salpicos, né? Que a gente nunca... Nós não entendemos aqui. Para a gente viver com total consciência, nós precisamos realmente buscar a nós mesmos com toda a sinceridade, né? e nos enfrentar. Porque você só se buscar não significa muita coisa, né? Mas se você buscar... O que você foi fazer lá? Você foi conversar com eles ou você foi só fazer uma pesquisa e olhar o ambiente? Ou você foi tentar ajudar em algo? Não, fui fazer uma pesquisa. Fui fazer uma pesquisa. E realmente é um lugar... era um lugar esquisito, né? Muito esquisito. Mas eu tive em várias localidades extrafísicas que eram absurdamente... Sabe? Assim, eu falei caramba, não pode existir essas coisas desse jeito e ninguém ver. Mas com certeza existe um percentual muito pequeno de consciências que viajam no astral e conseguem ver isso, né? Então... Sim. Isso é uma coisa interessante, né? Porque falando de viagem astral, tinha um lugar que eu ia que tinha uma árvore belíssima na entrada. Uma árvore muito gigante. E eu passava do lado dessa árvore e entrava num vale. Quando eu entrava nesse vale tinham consciências que eram muito altas, né? E o vale ele era todo cercado, né? Ou seja, as consciências elas moravam na terra mesmo. Eu falei isso é fantástico, né? porque como é que pode esse tipo de consciência viver aqui, né? E viver numa simplicidade muito grande, né? E eu fui várias vezes lá. Mas era um negócio assim absurdamente fantástico pra mim porque eu tenho saído do meu corpo e visitado localidades pra conhecer novos tipos de consciências, né? Tem locais que eu fui em que as consciências eram todas de forma geométrica. Então tinham cubos, tinham triângulos, eu ficava olhando aquilo e eles iam mudando de forma. Eu falei meu Deus esse universo é muito rico. É muito rico. consciências mais avançadas Moisés essas com formas geométricas assim comparando com a nossa? Elas eram mais avançadas muito mais e elas mudavam de forma e eu falei meu Deus do céu isso é uma parecia uma brincadeira, né? Porque é óbvio que você fica olhando aquilo você fala ela é redonda de repente ela vira um triângulo e vira um cubo você fala meu Deus do céu é uma coisa E elas te veem? Elas te veem quando você está lá elas te percebem? Elas percebem percebem elas percebem porque quando você se aproxima elas mudam tanto a forma como a cor entendeu? Elas mudavam a cor e eu ficava eu fiquei foi fantástico aquilo, né? Tanto que eu voltei várias vezes nesse planeta para ver isso mas é uma coisa absurda, né? E é um planeta próximo ao nosso nessa galáxia nesse universo ou é algo muito É nessa galáxia mas é bem nos confins da galáxia bem distante é bem distante Essa galáxia ela tem uma dimensão absurda, né? Não dá pra não dá pra gente falar vou pra lá rapidinho, né? Não é assim Se você for em projeção astral ou mental você consegue ir rapidamente mas se você quiser E num desses você vai em projeção mental? ou você vai em projeção astral? Não, vou em projeção astral mesmo projeção astral, né? Então, é mas é uma experiência Eu espero eu espero que você tenha tudo isso absolutamente escrito anotado, gravado porque assim é muitíssimo interessante, né? Eu vou esperar os vídeos aí É Acho que vídeo eu não sei, né? Não, vídeo eu ainda não coloquei dessas figuras eu ainda não coloquei, né? Mas eu vou colocar ainda Coloca com desenho Desenha tudo pra gente poder Nós temos que ver com seus olhos por enquanto, né? Até que a gente cresça e consiga ver com nossos a gente tem que usar os teus olhos o teu conhecimento Enfim Teve planetas que eu fui e os planetas eles tinham grandes valas sabe? E eu entrava naquelas valas ia até o fundo delas e dava quilômetros pra chegar no fundo delas e eu via consciências que pareciam pareciam bolhas não eram bolhas mas pareciam bolhas e parecia que essas bolhas elas tinham vários olhos entendeu? E eu me sentia muito observado por elas né? E elas se deslocavam naquela profundidade a uma velocidade muito grande e elas entravam na terra e saíam da terra e eu falei nossa isso aqui é uma coisa descomunal né? um negócio não tem sentido né? E pra nós não tem sentido Isso dentro do nosso próprio planeta também tem esse tipo de consciência? Não, não daqui não mas fora dele você encontra nesse lugar que eu fui existia isso né? Mas eu tive vários planetas teve planetas que eu tive que as coisas eram muito difíceis de né? Então eu e eu fui anotando o nome dos planetas porque eu fui visitando cada um deles né? Esse daqui do nosso sistema solar eu fui em todos né? Fui até em planetas que não tem nome então mas você vai indo e você vai descobrindo coisas que são absurdas né? Tem seres que vivem no gelo total no gelo você fala como é que eles podem me ver no gelo né? Sim vivem e alguns piores que eu mostro né? Alguns planetas piores que eu mostro também muito piores muito piores né? Então se você for até o sol você vai ver figuras no sol que são de uma dimensão muito grande né? E quando eu fiz as minhas primeiras viagens astrais até o sol eu era bem jovem né? E eu fui me aproximando dele aos poucos depois eu resolvi atravessá-lo só que eu queria atravessá-lo bem rápido né? Eu falei senão vou ficar vou ser cozinhado aí eu achei que eu seria cozinhado né? E eu atravessei o sol quando eu saí do outro lado eu falei é interessante porque você vê o universo diferente você vê as coisas numa posição diferente eu falei bom eu vou voltar pra minha casa depois eu volto pra fazer isso de novo eu fiquei fazendo esse tipo de coisa só que o sol ele é frio a beça é mesmo? É quando você tá em projeção astral você vai sentir a diferença das coisas ele é muito frio e quando você vê aquelas labaredas aquelas coisas todas aquilo são consciências se movimentando é muita consciência e elas tem tamanhos e dimensões que nós não conseguimos nem supor sabe? Consciências avançadas avançadíssimas avançadíssimas é muito interessante então e o teu corpo físico recente por exemplo você tá num local desse você vai atravessar o sol o teu corpo físico que tá aqui deitadinho percebe algo ou sente algo? no começo eu me ressentia depois eu deixei de sentir essas coisas quando eu entendi como é que funcionava eu deixei de sentir né mas no começo eu sentia eu sentia um calor infernal no meu corpo por exemplo né quando eu passava a primeira vez eu sentia que o meu corpo tava tava muito mal e quando eu voltava a minha cama tava encharcada entendeu? de tanto que eu havia suado então é uma coisa estranha né porque depois eu ia e já não sentia mais a mesma coisa sabe sentia frio muito frio mas a nossa vida é assim esse universo é uma coisa maravilhosa cheia de de coisas que a gente pode entender e você fala que o sol acelera os nossos chakras né isso tem a ver com o calor ou tem a ver com essas consciências avançadas do sol tem a ver com as consciências creio eu que tem a ver com as consciências né porque os chakras delas tem uma velocidade altíssima né quer dizer e elas parecem ser fogo mas quando você chega lá elas não são fogo entendeu isso depende do veículo que você está se você tiver no corpo astral com nível de consciência de 95% 98% você vai ver que parece gelo né se você tiver com a consciência mais baixa do que isso abaixo do cardíaco você vai ver como fogo você vai sentir como fogo mas uma pessoa que tem a consciência abaixo do cardíaco ela consegue chegar no sol com lucidez consegue 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 não acontece talvez não rememore né quando volta é pode ser que ela não rememore né porque ela tem que ter muita lucidez para conseguir fazer isso né senão quando ela se aproximar ela já fica assustada né e a gente não pode ter medo se você tiver medo você acaba tendo só sofrimento né o medo ele traz muita gente que está acompanhando e que acompanha nosso trabalho quer muito fazer projeção astral lúcida com certeza tem muita gente trabalhando treinando que gosta do assunto você acha que o grande fator que impede cada um de nós de conseguir a projeção astral lúcida é o medo é o medo ou é o nosso nível consciencial é o medo porque se você mesmo que você esteja no chacra básico você consegue sair do corpo o teu nível de consciência vai ser mais baixo entendeu você não vai ter tanta consciência né mas você vai ficar menos tempo você vai ficar 20 segundos 30 segundos um minuto e você retorna depois ou você perde a consciência né mas se você começar a crescer é a medida que você chega no chacra coronário você pode ficar até dias eu já fiquei 10 dias em projeção astral entendeu e aí sem comer sem fazer nada sem comer sem fazer nada quando eu voltei eu comi que nem um desesperado então é porque é o corpo físico recente né e eu pretendia ficar 40 dias eu falei eu vou ficar 40 dias porque eu queria encontrar a Bramelin era uma figura que eu achava que era um cara fantástico na época né fiquei 10 dias ele estava bem escondido pelo visto né não é assim não dá pra pra gente sair e fazer as coisas que a gente quer né depois eu era muito jovem quando eu fiz isso né não não há possibilidade assim tranquila de vou encontrar tal coisa você não consegue né então e aí você ainda morava com os teus pais e você ficou 10 dias dormindo ou não você já morava sozinho eu morava eu já tinha casado e eu morava num local perto da casa do meu pai né e aí eu falei com a minha esposa eu falei ó você segura as pontas aí né porque eu vou ficar 10 dias transitando pelo universo ela pra ela ela falou tudo bem né e aí pronto deitei na cama né e e saí mesmo a minha saída foi uma saída meio meio estranha porque quando eu saí é eu vi uma formiga entendeu e eu me aproximei dela e ela ficou imensa né porque provavelmente eu fui diminuindo meu tamanho de astral né e aí eu vi aquela formiga imenso falei nossa isso aqui é o é o fim do universo é o fim do mundo né e eu fui me distanciei daquilo né e saí pelo telhado mas as coisas ficaram muito grandes né mas aí eu fiquei 10 dias 10 dias deixa eu te fazer uma pergunta tem um porquê que você sempre fala que você subiu 300 metros esse é um número que tem um porquê ou é algo que você pegou como como hábito eu peguei como hábito porque eu morava em Manaus né e os prédios lá não tinha um prédio que tinha essa altura na época que eu morava lá né então eu subia 300 metros porque eu conseguia ver tudo dava pra ver a cidade inteira né então eu falei é isso aqui que eu vou estabelecer pra mim aí estabeleci os 300 metros né então eu subia 300 metros é lentamente ia vendo tudo que tinha à minha volta né e depois é agora a cidade já tá diferente já tá cheia de prédios muito altos né provavelmente não dá pra pra eu enxergar tudo como enxerga mais um pouco ia subir um pouco mais não tem condição né olha querido você sabe que o nosso papo tá quase no fim ainda tem uns 5 minutinhos e eu tô vendo gente aqui quando a gente divulgou a live eu tô vendo a Maria Raposo ela mora se eu não me engano na Grécia e ela falou ai André hoje eu vou ficar acordada porque normalmente ela te acompanha assim muito de perto então assim eu tô vendo o pessoal aí do mundo porque a gente você alcança o mundo mesmo tem da Espanha tem da Angola todo o pessoal que a gente vem conversando e que acompanha demais o trabalho então todo mundo acordado hoje aí que eu tô vendo só passam os nomes na tela desse pessoal passou agora 300 metros é uma felicidade tão grande passou 300 metros agora 300 metros e 3 pontinhos e 1 interrogação olha mas olha eu devo fazer outras lives esse ano que começa eu devo fazer mais lives também acho que as pessoas precisam receber mais informação e tudo mais acho que é importante senão a gente a gente trabalha mas eu tenho 18 atividades diárias e vai trabalhando vou fazendo livro vou pintando vou escrevendo tudo isso aí aí no fim você olha o dia acabou eu durmo duas horas por noite quer dizer não sobra tempo mas eu quero fazer mais lives porque eu acho que o pessoal eu preciso contar as coisas que eu já vi a próxima live que eu vou fazer eu vou falar sobre projeção astral eu acho que as pessoas vão gostar de saber experiências que eu realizei de todo tipo dentro do planeta no interior desse planeta dentro da água em tudo quanto é lugar eu acho que eu vou poder contar coisas interessantes que vão eu acho que o pessoal vai gostar bastante e o tempo também é uma o pessoal gosta muito de ouvir falar sobre o tempo mas esse já é um curso que provavelmente você deve fazer vamos ver quando mas o tempo também é outra eu acho que umas retras são muito ricas porque é algo que a gente ainda não consegue ainda vou pôr a palavra a gente ainda não consegue adquirir esse conhecimento por conta própria então assim você vai trazendo e vai abrindo o nosso universo para que a gente fale caramba depois que eu te conheci hoje a minha frase é não existe limite não tem limite o que a gente achava que era limite é o que nós somos mas dá para expandir muito mais sim é verdade mas eu pretendo essa coisa do tempo eu fiz o primeiro o primeiro curso do tempo algumas pessoas não assistiram e depois falaram puxa eu gostaria de ter assistido mas eu vou fazer um outro agora a gente vai ter que ver quando é que pode ser feito talvez em março dê para fazer e aí a gente faz um curso e vai ser vai ser legal querido eu acho bom a gente terminar porque tem um minuto para a gente não perder essa live ela vai ficar no feed então o pessoal está ok quer contribuir com o nosso trabalho compartilha tem muita gente que poderia se beneficiar muito com o trabalho do SEC então depois que a gente publicar vocês podem marcar nos comentários os nomes das pessoas e compartilhar o trabalho tá certo vamos acabar essa live aqui querida porque senão nós vamos obrigado querida até breve muito obrigada obrigada para todo mundo também que está sempre com a gente um beijo um beijo tchau